Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Bom. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?